É de JLM né? Original 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 Hoje eu me lembro No tempo da vaca magra Menor na luta e ninguém me dava nada Não desisti, me tornei inspiração Na minha quebrada Sonhei A tal da GS eu lancei Os desacreditados calei Detalhe não pisei em ninguém Não, não, mais quem me dera No pião dentro da favela Na garrupa uma linda donzela Sei que é pio, neguinho é maguela É maguela, ô mãe Eu falei que tu disse a mudar A gominha eu ia quitar Vivendo em outro patamar Lá, 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 lá Ô mãe Eu falei que tu disse a mudar A gominha eu ia quitar Vivendo em outro patamar Lá, 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 lá Hoje eu me lembro No tempo da vaca magra Menor na luta e ninguém me dava nada Não desisti, me tornei inspiração Da minha quebrada, sonhei A tal da GS eu lancei Os desacreditados galei Detalhe, não pisei ninguém Não, não, mas quem me dera Num peão dentro da favela Na garrupa uma linda donzela Sei que é pior, neguinho é moguela É moguela, oh mãe Eu falei que tu disse a mudar A gominha eu ia quitar Vivendo em outro patamar Oh mãe, eu falei que tu disse a mudar A gominha eu ia quitar Vivendo em outro patamar A gominha eu ia que tu disse a mudar A gominha eu ia que tu disse a mudar